É preciso não baixar a guarda, a pandemia ainda não acabou. É a mensagem da nova campanha de prevenção à Covid-19 na Madeira. Usar máscara, desinfetar, testar e vacinar. As armas certas para combater a pandemia. Os alertas vão estar disponíveis em cartazes gigantes, nos autocarros e também nos táxis, que assim vão levar mensagem pela ilha. É importante porque nós comandamos tudo por toda a ilha e depois são uma coisa na estrada, assim todo mundo vê e a mensagem de continuar a fazer os testes. Sou muito impressionado que qualquer hora temos desinfetante e máscara. E isto é muito importante que as pessoas têm consciência do perigo que isto não acaba, ainda continua. Para além das mensagens, a Madeira vai continuar a investir na testagem para residentes e visitantes. Com o preço do PCR, com a contrarialização que fizemos com os 7 laboratórios e 70 postos de escolhete no continente e nos Açores, com 75 mil testes já feitos, com 400 mil testes já feitos na Madeira. Estou a falar de PCR, com 59 mil testes, quase 60 mil testes feitos com testes rápidos de antigênio. Portanto, o Governo Regional já gastou próximo dos 20 milhões de euros. 20 milhões de euros que evitaram a propagação do vírus de acordo com o responsável da saúde na Madeira. Se fizermos uma extrapolação em termos de população e de rácio populacional, nós, em vez de termos 71 mortes, devíamos ter 400 mortes. E em vez de termos 9 mil casos, já devíamos ter mais de 20 mil casos. Não temos. É sinal que a população tem dado uma ajuda, uma grande ajuda, no controle da disseminação desta doença. E o sucesso vai depender sempre de todos. Nesta altura, a Madeira registra 240 casos ativos da Covid-19. 5 pessoas estão hospitalizadas, uma nos cuidados intensivos.